1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Glamurosa Rainha do funk Poderosa Glamurosa 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 14 Glamurosa O que é isso? Foi assim que o arroz caiu em todo. É verdade, isso é fato. Uou! Viu que fácil? Viu que fácil? Uou! Viu que vem. Uou! Tem que vir rápido O que é isso, meu querido? 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 Só que o meu querido está contrário, olha. É um pouco mais? É um pouco mais? Pega os outros filhos lá, né? É um pouco mais. Os filhos devem estar melhor. Os filhos devem estar melhor. É um pouco mais. Fui, ele falou. Eu acho que ele. No chão. É um pouco mais rápido. E aí 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 Ah, sempre perto da meia hora de ir depois E aí E aí Ah, cante? Eu sou o cara? E aí 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 Ah, essa é a ponte, cara. Não tá com a gente lá agora, cara. Ó, essa aqui é a ponte. Essa aqui é a ponte. Ah, dói, ó. Se não tem ponte, eu morro e vai jogar ainda. Não, cara, eu tô meio amando. Ah, cara, nem na hora que eu tô falando. Esse aí é o... Esse aí é o... Vai, boneco! Vai, boneco! Vai, boneco! Vai, boneco! Vai, boneco! Vai, boneco! Caralho, quem pegou? Alguém fez com um olho primeiro e depois o outro. Sério. Vai, boneco! 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 Não, a melhor é a cruzada do Matheus, sério. A cruzada do Matheus, ele não gosta. Essesuh o Matheus, ele não gosta! ElVIE dematológico! É uma manutada do Matheus. Ainda tem que ter esse controle, então eu tinha mais preso lá no todo, eu acho que é o meu irmão. É, eu sei que tá perto. Vigila! Ó, meu Deus! Vigila! 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 Sério mesmo, cara. Deixa eu gostar ai, então eu abrindo depois de falar. Cabeia que isso vai no meu papo? Acai que vai no meu papo? Acai que vai ver tu vai. Una espécie de exemplo a água평. A CIDADE NO BRASIL